A CIDADE NO BRASIL Sempre foste o orgulho da cidade No gramado foste sempre o melhor Defender as tuas cores é teu lema Ser humilde é tua tradição O Atlético tem um objetivo Compete para sagras campeão Compete para sagras campeão No tapete verde tu lutas com pé A torcida aplaude pedindo olé Bandeiras erguidas estão tremulando Tu és o orgulho do povo acriano Duas lindas cores são branca e azul anil Para mim tu és o melhor do Brasil Sempre combatido, jamais vencido Tu és o nosso orgulho galinho querido Glorioso clube atlético acriano Adorado sempre galo carijó Sempre foste o orgulho da cidade No gramado foste sempre o melhor Defender as tuas cores é teu lema Ser humilde é tua tradição O Atlético tem um objetivo Compete para sagras campeão Compete para sagras campeão No tapete verde tu lutas com pé A torcida aplaude pedindo olé Bandeiras erguidas estão tremulando Tu és o orgulho do povo acriano Duas lindas cores são branca e azul anil Para mim tu és o melhor do Brasil Sempre combatido, jamais vencido Tu és o nosso orgulho galinho querido O Rio Branco é o primeiro Clube forte e varonil O seu time é altaneiro Nesses longes do Brasil O Rio Branco é o primeiro Clube forte e varonil O seu time é altaneiro O seu time é altaneiro Nesses longes do Brasil Já tão cheio de vitórias O alvo e o rubro pavilhão O Rio Branco entre glórias Será sempre o campeão Já tão cheio de vitórias O alvo e o rubro pavilhão O Rio Branco entre glórias Será sempre o campeão O Rio Branco entre glórias O Rio Branco entre glórias Já tão cheio de vitórias, o alvo e o rubro pavilhão O Rio Branco entre glórias, será sempre o campeão Já tão cheio de vitórias, o alvo e o rubro pavilhão O Rio Branco entre glórias, será sempre o campeão Talvez eu fosse seu alimento, que reduz o firmamento O Rio Branco entre glórias, o alvo e o rubro pavilhão O Rio Branco entre glórias, será sempre o campeão O Rio Branco entre glórias, o alvo e o rubro pavilhão O Rio Branco entre glórias, o alvo e o rubro pavilhão O Rio Branco entre glórias, o alvo e o rubro pavilhão O Rio Branco entre glórias, o alvo e o rubro pavilhão O Rio Branco entre glórias, o alvo e o rubro pavilhão O Rio Branco entre glórias, o alvo e o rubro pavilhão Talvez eu mais que eu abri o milho O que reduz o firmamento no futebol Mantenha a terra sem filha, dá coragem de um erói O aventureiro espanhol Não há desprezo, talvez O poder enfrentando a paixão E dá o ataque e a defesa A certeza de ser campeão Lutar pra ser brasileiro Mostra que a firmeza faz possível o ideal No ar que há um povo guerreiro Que mostra na luta agarrado o campeão real Não há desprezo, talvez O poder enfrentando a paixão E dá o ataque e a defesa A certeza de ser campeão Você Mostra a força da união O povo e a policia Aja coração, vale a pena Tanto a morte está no arenda O imperador Talvez 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 Que ninguém pode ultrapassar Sua história, entre os grandes Foi escrita e ninguém pode apagar Quando o Plácido entra numa briga Entra sempre pra ganhar Plácido de Castro Amado, fúbito abonar A sua torcida que grita e vibra Pra sempre vai cantar Plácido de Castro Amado, fúbito abonar A sua torcida que canta e vibra Pra sempre vai te amar Tuas cores nos alegrar Que nos leva aonde for A paixão que tinha em nosso peito Se transforma em amor Cada jogo, uma história Que dá gosto de contar Quando o Plácido entra numa briga Entra sempre pra ganhar Plácido de Castro Amado, fúbito abonar A sua torcida que grita e vibra Pra sempre vai cantar Plácido de Castro A sua torcida que canta e vibra Pra sempre vai te amar Plácido de Castro A sua torcida que canta e vibra Plácido de Castro Tigre do abonar 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 Plácido de Castro Brasileiro Hães I Marcha equipe dos reais brasões É do Nauas a bela coche Que na arena dispõe-se a lutar Sempre altiva, sempre forte Pra o laurel mais conquistar Sempre altiva, sempre forte Pra o laurel mais conquistar Avante, nobres lutadores Sem temer, sem fugir Defendei as nossas cores Nossa glória imortal no povo Avante, nobres lutadores Sem temer, sem fugir Defendei as nossas cores Nossa glória imortal no povo Esfraudando índio verde estandarte Tem um emblema de amor fraternal Nós os filhos de Deus forte Temos na alma o prazer triunfal O inimigo, o valor nos convida A conquista em um belo de um troféu Numa luta, longe de nós tristes Longe de nós tristes, Label Avante, nobres lutadores Sem temer, sem fugir Defendei as nossas cores Nossa glória imortal no povo Nossa glória imortal no povo Defendei, defendei as nossas cores Nossa glória imortal no povo Associação confortiva Vasco da grana e rio branco A grande ação, a guerrida E destemida Vaz caindo pros balcinhos e ao milhão A conciliação de cordeira Vasco da grana e rio branco A grande ação, a guerrida E destemida E destemida Vaz caindo pros balcinhos e ao milhão Alves, negros, vencedor Qualquer filha se eu freguer Com a convida, com os irmãos E despotas ao grana e rio branco Associação deportiva Vasco da grana e rio branco A grande ação, a guerrida E destemida Vaz caindo pros balcinhos e ao milhão A conciliação desportiva Vasco da grana e rio branco A grande ação, a guerrida E destemida Vaz caindo pros balcinhos e ao milhão Vaz caindo pros balcinhos e ao milhão A conciliação desportiva Vasco da grana e rio branco A grande ação, a guerrida E destemida Vaz caindo pros balcinhos e ao milhão A conciliação desportiva Vasco da grana e rio branco A grande ação, a guerrida E destemida Vaz caindo pros balcinhos e ao milhão Vaz caindo pros balcinhos e ao milhão Vaz caindo pros balcinhos e ao milhão Associação de Portuguesa, Vasco da Gama e Rio Branco A deviação aterrida e destemida Nós caímos por faltir e não me amamos Associação de Portuguesa, Vasco da Gama e Rio Branco A deviação aterrida e destemida Nós caímos por faltir e não me amamos Associação de Portuguesa, Vasco da Gama e Rio Branco A deviação aterrida e destemida Nós caímos por faltir e não me amamos Associação de Portuguesa, Vasco da Gama e Rio Branco A deviação aterrida e destemida Tricolô, tricolô, tricolô O grande campeão Seu nome é consagrado na nossa história Tricolô, 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 tricolô Tricolô, tricolô, tricolô No meu coração Tricolô, tricolô, tricolô O grande campeão Seu nome é consagrado na nossa história E o magnário simula nas coisas do seu patinão O magnário simula nas coisas do seu patinão Tricolô, tricolô, tricolô Tricolô, tricolô O grande campeão O grande campeão Seu nome é consagrado na nossa história E o magnário simula nas coisas do seu patinão Verde, vermelho e azul, salve o meu corão Tricolor do Porto Abre, comer um do seu penhão Meu guerreiro vencedor, um baita no meu coração Tricolor, Tricolor, o grande campeão Seu nome é consagrado na nossa história Seu glória simula nas cores do seu familiar Tricolor, Tricolor, o grande campeão Seu nome é consagrado na nossa história Tricolor, Tricolor, o grande campeão Seu nome é consagrado na nossa história Tricolor, Tricolor, o grande campeão Tricolor, Tricolor, o grande campeão Seu nome é consagrado na nossa história Tricolor, Tricolor, o grande campeão Meu coração é rubia azul lindo Eu não me engano não Salve o meu querido Tricolor Tricolor, Tricolor, o seu Francisco do meu coração Meu coração é rubia azul lindo Eu não me engano não Salve o meu querido Tricolor Tricolor, Tricolor, o seu Francisco do meu coração Tricolor, 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 Tricolor Coração é dobre azulinho, eu não me engano não Salve o meu querido de cor, São Francisco do meu coração Coração é dobre azulinho, eu não me engano não Salve o meu querido de cor, São Francisco do meu coração Meu coração é dobre azulinho, eu não me engano não Salve o meu querido de cor, São Francisco do meu coração Meu coração é dobre azulinho, eu não me engano não Salve o meu querido de cor, São Francisco do meu coração São Francisco do meu coração Com o clube estádio pelo jogar, quanta emoção Sou seu torcedor e vou gritar, vou gritar de bandeira na mão São Francisco do meu coração Meu coração é dobre azulinho, eu não me engano não Salve o meu querido de cor, São Francisco do meu coração Meu coração é dobre azulinho, eu não me engano não Salve o meu querido de cor, São Francisco do meu coração Meu coração é dobre azulinho, meu coração é dobre azulinho, eu não me engano não Salve o meu querido de cor, São Francisco do meu coração Apesar de cor, São Francisco do meu coração é dobre azulinho, eu não me engano não Conor, conor, que conor A prosa de rir, conor É tomando o seu valor Canto, veneno e verde Salta o meu esquadrão A minha salda é minha vida Vou me guardar no coração Vejo suas cores na bandeira Vejo seu escudo como são Trifolô, fiaço, acriado Terror urbano do meu coração A vã de independência Trifolô, trifolô, trifolô A prosa de rir, conor É tão grande o seu valor Tranco, vermelho e verde Salta o meu esquadrão A guiação da minha vida Vou me guardar no coração A vã de independência Trifolô, trifolô, trifolô A prosa de rir, conor É tão grande o seu valor Branco, vermelho e verde Salta o meu esquadrão Assim, minha salda é minha vida Vou me guardar no coração Vejo suas cores na bandeira Vejo seu escudo de emoção Trifolô e a sua criança Terror urbano do meu coração A vã de independência Trifolô, trifolô, trifolô A prosa de rir, branco É tão grande o seu valor Trifolô, trifolô Pranco, vermelho e verde Salta o meu esquadrão A venhação da minha vida Vou me guardar no coração A vã de independência Trifolô, trifolô, trifolô A prosa de rir, branco É tão grande o seu valor Trifolô, trifolô, trifolô Branco, vermelho e verde Salta o meu esquadrão Assim, minha salda é minha vida Tudo vai dar no coração A vã de independência Trifolô, trifolô, trifolô A prosa de rir, branco É tão grande o seu valor Trifolô, trifolô, trifolô Trifolô, trifolô, trifolô Salta o meu esquadrão A venhação da minha vida Vou me guardar no coração Pantilá, o time nosso Da capital estadual De cor verde, preto e branco Mossego tradicional Brilha nos olhos da torcida Mais um grito de gol Com time apaixonante Quem pode ser sofrido? Cláudia Maleiro Parte da história do Brasil Preto representa o morcegão O branco, a paz, o verde, a floresta, varonil Acre, Rio Branco, Andira Igual seu esquadrão não há Acre, Rio Branco, Andira Igual seu esquadrão não há AEC, AEC Andira O time nosso Da capital estadual Tricolor, verde, preto e branco Mossego tradicional Brilha nos olhos da torcida Mais um grito de gol Com time desse apaixonante Que pode ser sofrido? Cláudia Maleiro Parte da história do Brasil Preto representa o morcegão O branco, a paz, o verde, a floresta, varonil Acre, Rio Branco, Andira Acre, Rio Branco, Andira Igual seu esquadrão não há Acre, Rio Branco, Andira Igual seu esquadrão não há AEC, AEC É o link AEC AEC AEC